Beleza? Então vamos começar é arrumando essa panela aqui ó, ela está bojuda, ela está um pouco torta, não muita coisa né gente, mas está um pouco, certo? Beleza? Lá tem aqui um cabo solto, ó, um cabo solto, que está firme, está tudo enferrujado, mas está firme, beleza? Aqui nós temos a tampa, tá? Temos o peixe, também já era, mas dá para funcionar né? Beleza? Vamos trocar lá o selo, eu falo válvula, até eu falo válvula, mas é errado, é selo de segurança, certo? É, impossível, vamos dizer assim, e vamos trocar a borracha, tá? Tá, estava, está, chegou desse jeito, está desse jeito né? Vamos só dar uma testadinha para ver, nada pega, lógico. Beleza? Já vaza pelos laterais, então vamos arrumar fácil essa panela. Primeira coisa, é, deixa eu ver se eu arrumo um pedaço de madeira aqui, aonde eu vou acertar o fundo né gente? Então, é, cada área de pressão, nunca é bom bater o fundo, não é? Por que? Você, a partir do momento que você bate o fundo aqui, ele mexe com a borda, que pode vir a vazar, certo? Então, você pode arriscar a fazer esse trabalho, que é fácil. Só você pôr a cabeça para baixo, se você pôr em cima do, do colo aqui é melhor ainda, ó. Se você não quiser, não quiser, bater com a mão, achar muito duro, que você pode arrumar a tela. Beleza? Põe em cima de um lugar plano, pode ser uma madeira, pode ser, pode ser um ferro, se tiver um ferro, ferro com ferro também seria bom, né? Você pode pegar um, 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 soquete de ferro aqui, que é um soquete assim, ó, e bater por dentro. Ou você pode pegar também um pedaço de madeira e fazer o fundo. Certo? Acertando o fundo, ela já vai parar de, que dá problema, né? Já vai parar de ficar sambando, certo? Ó, vamos tentar agora, apertar o cabo. Vamos ver se esse cabo dá pra apertar, né? Tem um para-curso aqui, ó. Quer ver aqui? Tá vendo pra cima, pra que câmera? Se eu tô aqui. Obrigado, obrigado a você que tem no bate-papo. Beleza? Eu vou ver vocês daqui a pouco, certo? Então, o cabo, de repente, dá pra apertar e outras horas não dá. Porque esse aqui já não dá, ó. Vocês podem ver que eu vou... Vou com super força. Não adianta. Ele está de perujar. Eu vou tentar desengripar, depois eu tento apertar novamente, certo? Eu vou tentar desengripar aqui. Dessa forma. Vamos dar uma batidinha no parafuso pra ver se acorda ele. Ó. Vamos bater aqui na... Na cabeça dele, dessa forma. Tá? Não precisa muita força, né? Só pra acordar ele. Agora sim. Agora vamos tentar desengriar ele para um lado e para o outro, pra ver se ele... Se ele vai ceder, né? Já cedeu. Ó. Ele já deu uma mexidinha, não dá pra você entender. Não sei se vai quebrar, de repente, ele pode vir a quebrar, mas vamos tentar apertar pra ver. Ó, virou. Certo? Consegui. Vamos dar uma batidinha. Pra acordar ele. Beleza? Vamos tentar uma chave mais longa. Pra ter mais força, não é? Obrigado. Obrigado a você que está vendo nós aqui pela câmera. Dê o seu like positivo e conheça o pulo do Marcão. Canal 1. Canal 1. Marcos Mestre 1. O pulo do Marcão, beleza? Aqui nós vamos ver se a gente consegue fixar o cabo, apertar mais. Com essa chave mais longa, né, gente? Que ela tem mais força, certo? Ó. Eu acho que apertou. Vamos ver. Resolvido. Beleza? Consegui. 1 a 0. Agora vamos arrumar. Vamos arrumar a boca na panela. Certo, gente? Vamos dar uma arrumadinha na boca na panela. As coisas. Beleza? Pera aí que eu puse errado. Isso aqui é uma dobradiça, certo, gente? Ó. Dá pra notar, né? É uma dobradiça. Só que eu virei aqui ao contrário. Deixa eu ver. Vocês podem usar qualquer pedaço de chapa reto aí para vocês que vocês trabalham. Pode usar um pedaço maior e outro menor, certo? Eu como tenho prática, eu só uso esse aqui de arrumadinha na panela um pouco. Não é? Mas eu tenho aqui um pouquinho, ó. Pra me mostrar pra vocês. Eu até separei, né? É... Pra vocês fazerem esse cantinho aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Então, vocês vão acertar, ó. Essa parada é da panela. Tá vendo, gente? Tá totalmente torta. Eu vou bater e vocês vão ver. Verificar que ela vai chegar aqui em cima da chapa. Tá vendo? É. Por sinal, vou fazer assim. Vamos tirar só a borracha dessa panela pra me mostrar o estado da tampa. Porque a tampa realmente está zoada, né? Eu tô amassada aqui, ó. Como vocês podem ver. Certo? Nem a borracha propriamente dita não entra. Que é o anel de vedação. Tem que abrir aqui, tá vendo? Tá amassadinho. Podemos fazer isso com qualquer ferramenta, certo? Ó. Qualquer ferramenta que tenha um... Uma ponta maior, né? Com chave de feno, uma talhadeira, um pedaço de ferro. Ou até mesmo a haste. A haste do próprio baquelite aqui, ó. Do próprio cabo da tampa. Verão? Então aí você usa o que você achar de melhor, certo? Então vamos por a borracha. E eu vou mostrar pra vocês. Não vai esquecer. Conheça o pulo do Marcão, canal 1, Marcos, mestre. Conheça o 11, só live. O 12, fora a crise. O 2, mestre Marcos, em 1 minuto. O 4, ficará o negado. Certo, gente? O 2, mestre Marcos ao Mundo. O 10, mestre Neumar. Todos os vídeos que tem o meu filho, mestre Neumar. Todos, alguns, né? Porque eu estou ainda devendo. Ó. Tenho que colocar mais. Tenho mais vídeo pra colocar. Ó. Tá tudo torto. Tá vendo, gente? A tampa está torta em cima. Tá certo? Então, vamos arrumar lá na tampa. Depois nós fazemos a boca da panela. Tá certo? Primeiro vocês vão fazer o que? Rebaixar esse pinho. Porque aqui está estourado. Tá vendo? Ela tem que ficar mais encaixadinha aqui pra dentro. Tá muito alto aqui. Certo? Ou melhor. Vamos trocar primeiro a válvula. Vamos ver se a gente consegue trocar a válvula. É. Sem. Deixa eu ver aqui. Sem precisar tirar essa haste aqui. Certo, gente? Vamos ver. Vamos tirar primeiro esse pino de segurança que é o vermelhinho, né? Certo? Ó. Esse vermelhinho aqui, ó. Pra borracha ficar mais folgada pra sair, certo? Vocês podem cortar ela. Pode. Essa, como ela é bem bojuda, ó. Vocês podem cortar aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Pra poder tirar. E depois vocês puxar ela aqui que ela vem, ó. Ela rasga, né? Ó. Tá vendo? É bem mais fácil do que picar. Ó. Agora arrancou o teco. Agora vamos sair. Beleza? Então vamos limpar onde vai a borracha, direitinho. Certo? Vamos passar aí uma palha de aço. Beleza? Vamos passar misturado também. Vamos trocar os selos. Certo? Próximamente dito. Aqui está ele. Vocês podem pôr de metal. Certo? Tem também de metal. E metal, não. De alumínio. Pra ser até de alumínio, mas eu vou pôr essa de borracha. Vocês podem ver nos outros vídeos que eu ensino como pôr a de alumínio. Até consertar a válvula. A válvula não. O selo, né? Quer dizer. Válvula é esse pino junto com o peso. Que é esse. Aí se torna uma válvula. Mas a gente tem costume. Até eu tenho o costume de tantas pessoas só chamarem de válvula isso aqui, que é o selo. Então eu acabo também a vez me delinquindo. Beleza? Agora nós vamos pôr ele. Ele dessa maneira. Essa parte pra baixo. Essa parte redonda pra cima. Vamos lá continuar, né? Tive que parar que chegou o cliente. Tive que parar. Tive que parar. Tive que parar. Tive que parar. receber a moeda é para tirar a válvula para poder trocar a válvula certo gente o maior problema é tirar né é fácil demais você pode pôr de borracha agora tirei a válvula certo vamos acompanhando aí nos vídeos certo gente tem um dois três quatro panelas de pressão quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze vou acompanhando os números aí que vocês vão vendo que nós vamos ter que raspar limpar né na verdade vem tudo sujo para gente não é temos que dar uma raspadinha onde vai a haste vou mostrando aos pouquinhos certo gente não se rite não porque vocês têm os outros vídeos aí que vocês podem estar acompanhando aí eu vou lançando para vocês mais aí é as situações certo nós temos que limpar né sempre porque não tem como a a zona de casa limpar né e panela que vem suja fazer mais limpa mas geralmente esse é o processo aqui sempre desentupir certo gente aí vocês vão vendo que não é fácil de tudo todos os vídeos vão aprender alguma coisa que é só desentupir ver desentupir para não estourar a válvula o selo né na verdade não é a válvula o selo né que nós colocamos passamos um arame aqui ó ó mostro para vocês aí todos os vídeos só passar um arame aqui ó no pino para manter o pino sempre limpo para não estourar a válvula que eu vou trocar então vou trocar a válvula panela para vocês verem e vou para outra filmagem certo gente aí vocês vão vendo que não é fácil é arrumar e ter a responsabilidade de dar com segurança a panela né que a panela tem que estar segura certo gente ó tá totalmente entupido o buraco ó vocês podem ver ó ó saindo aqui o feijão ó beleza dê o seu like positivo esteja com nós que estamos com vocês sempre eu vou mostrar para vocês conforme a gente troca o selo né o selo que é é o fusível na verdade da panela de pressão e isso aqui é muito importante para não estourar a panela eu vou arrumar a tampa isso aqui eu só tô arrumando a tampa gente só a tampa por enquanto tá certo isso aqui é só para arrumar a tampa então eu tenho essa base aqui de ferro para ajustar a tampa tá então antes de eu pôr a válvula eu vou ó a válvula é bem fácil colocar vou colocar para vocês verem porque o negócio é mostrar trocar a válvula agora nesse nesse trabalho eu quero mostrar pra vocês conforme eu vou trocar a válvula certo vamos por ela aqui tem uma roelinha né uma roelinha de selo só apertar apertou um pouquinho já era certo segura desse lado aqui e a pedra desse lado segura desse lado aqui beleza Boa tarde, obrigado, obrigado a você que está com nós, que estará com nós, muito obrigado, se inscreva no canal, esteja com nós que estamos juntos, conheça os 16 canais, conheça o pulo do Macão, conheça a marca do S13, marca do S3, micro-onda, marca do S13, concertos, beleza gente? Vou arrumar essa panela aqui bem facinho para vocês, está vendo gente? Aqui está estufado, ele estourou, com o tempo ela vai estourando, então vai abrindo e a tampa está toda torta, beleza? Vamos começar pela panela, arrumar esse fundo aqui rapidinho Beleza? O fundo já não tem mais problema, aqui me parece que está razoavelmente bom, então vamos arrumar a tampa Vamos arrumar a tampa, aqui já andaram cutucando tudo, né? Vamos aqui, vamos acertar o número aqui na... Nessa parte que andaram já cutucando tudo, está vendo? Tudo cutucadinho Vamos passar uma lixinha aqui Vai ser bem rapidinho, certo? Bem rápido Nesse canal tem bastante vídeo, né gente? Para vocês aprenderem a consertar panelas Beleza? Beleza? Ela está toda folgada Beleza? Vamos pegar aqui, vamos dar uma batida dessa forma Lá e quando essa mão aqui, ó Essa mão só apoia para levantar Quando encostar aqui na pedra Abre a mão Certo? Vocês podem usar uma pedra de granito, pedra de mármore, uma chapa de ferro Ou um disco, né? Eu tenho um disco aí também, mas eu estou fazendo uma pedra que vocês podem fazer Na sua escada, em cima da sua pia Aí também dá para desamassar, certo? Vocês vão fazer o que? Vão pegar ela bem firme aqui, abrir Quando chegar aqui, na pedra Aí solta a mão aqui, ó Está vendo, gente? Ó Por quê? Porque a gente fica com o apoio aqui E aqui ela vai tremer, certo? Ela vai tremer Beleza? Então eu tenho que soltar essa mão aqui na hora que ela chega Ó Certo? Ó Para ficar firme Esse é o segredo Vai batendo Firme Para ela se Já chegou no local Um pouquinho a coisa Mais uma pancada Ela está com uma folga aqui, tá vendo? Tem uma folga aqui Beleza? Então vamos fazer assim Vamos pôr ela de tanto aqui Dessa forma Deixa eu ver se eu pôr aqui nessa Para vocês poderem ver Aqui E dar uma pancadinha aqui para ela Acomodar aqui, ó Que essa tampa aí é redonda Então ela tem dificuldade de alinhar só batendo dessa forma Ó Tá vendo? Então ela tem aqui Essa parte Levantada Essa parte aqui E essa aqui Deixa eu ver Aqui está folgada Essa parte aqui E essa aqui Está apoiada Essa aqui Está levantada Essa aqui está Levantada Então vamos fazer o que? Vamos pôr ela de quino aqui, ó Certo? E dar uma pancadinha aqui, ó Beleza? Aí a partir disso Aqui está firme Aqui está firme Aqui está firme Certo? Pelo barulho lá para vocês ouvirem Aqui está firme Aqui está Para cima Vamos dar mais uma batidinha aqui assim Ó Segurando firme Nessa parte aqui Batendo aqui para o lado Aqui, né? Ó Segura firme aqui E bate aqui Para torcer para baixo Certo? Vamos dar outra pancada por cima Agora ela está firme Acabou o barulho Beleza? Ó O som está firme E ela não está mais jogando Então é isso aí Para endireitar a sua tampa Apenas isso já endireita Certo? Então vamos testar Vamos pôr a A guainição, né? A borracha Usa sempre a borracha azul Que é de silicone, certo? A preta também quebra o galho Mas é melhor essa azulzinha De silicone, certo? Então vamos aqui testar agora Vamos testar a panela Para ver se ela Se ela está boa Beleza? Vamos lá Ainda não pega pressão Aumenta a solta aqui O cabinho Aqui dá uma apertadinha Ela não está pegando pressão Porque aqui está sem pressão Tá vendo aqui, gente? Aqui, ó Esse espaço aqui, ó Precisa ficar bem apertadinho, certo? Ele está sem pressão Então tem que levantar um pouquinho mais aqui, ó Ela fazia assim Abrir mais aqui Para dar mais pressão Vamos fazer isso assim, ó Afundando aqui o meio O pino central, certo? Vamos bater aqui no pino central, ó E aqui na frente Para afundar um pouco Para dar pressão, certo? Então vamos testar Agora aqui pegou mais pressão Beleza? Pegou mais pressão Então vamos agora testar aqui, ó E aqui Já está boa, ó Escutaram aí? Vou pôr de novo aqui, ó Ó Certo? De novo Beleza? É isso aí Bem simples e bem fácil Aqui está Vamos aqui filmar aqui A tampa É Pois chegou, não é? Dessa forma aqui Quebrado o pino E sem válvula, né? Essa aqui não deu para mostrar para vocês Que eu já furei Não é? Mas Quero dizer É um pininho bem vermelhinho Bem pequenininho Aqui de 5 5 milímetros Bem pequenininho Então o que eu estou fazendo Eu estou Abrindo O vão da Na tampa Com essa bloca aqui, ó Já abri Certo? Quero dizer É Passava só Essa agulha aqui É a válvula É um pininho Vagabundo Que colocam aqui, certo? Então eu vou colocar uma válvula Forte, né? De alumínio Como vocês podem ver, não é? Uma válvula realmente Bem legal Certo? É Vamos tirar as rebarbas Tirar totalmente As rebarbinhas Que ficaram Então eu vou colocar T notion Que fica Quero dizer Mais Do som Oh Oh De Vamos colocar a válvula. O cliente já está chegando aí com a panela para testar. Chegou a panela. Chegou a panela. Chegou a panela com o dinheiro dentro. Com o dinheiro dentro. Aí sim, hein? Vamos ver. Deixa eu dar uma segurada aqui. Aqui. Vamos pôr o pino. Arraste. Ele estava esperando aí. Quando eu cheguei ele já estava... Ele queria vender o micro-ondas, os negócios, né? Ele estava de carro. Já, já. Obrigado. Aqui vamos colocar o pino. Apertar o pino. Vamos colocar a borracha. Dê o seu like positivo e esteja com nós. Cantilho e Sampaio. Cadê? Por aqui. Já veio até com o dinheiro dentro, ó. Aí sim, hein? Vamos testar. Perfeito. É difícil, hein? Só na internet, acho, hein? É? É. Acabou. Aqui só limpa o pino central. Beleza? Pega o arame no pino central. Dessa forma aqui, ó. Pega o aramezinho. Qualquer tipo de arame, né? E mantenha esse pino limpo. Isso aqui, ó. Esse pino tem que manter sempre limpo. E na lateral dele também, aqui, ó. Na lateral aqui, ó. Sempre limpa a lateralzinha. Pra ficar sempre limpo. Pra manter a vazão, né? Se não, o que acontece? Se não estoura, estoura o selo de proteção aqui. O selo de segurança aqui, tá certo? Ele estoura. Se já vem entupimento aqui. Então, pra isso, tem que estar limpando sempre. Tá bem limpinho esse aqui. E aqui também, sempre limpa. Beleza? O escurinho aqui, tudo o peso. Aqui. E também. E aqui também. Ó. Beleza? Aqui é uma chave de fenda aqui agora. Aqui. Ó. Essa é uma chave Philips, né? E manter sempre limpinho esse pino. Beleza? Só isso mesmo. Aqui já está. Perfeito. Ela está com bastante pressão aqui, como eu disse. Aqui, ó. Daqui pra cá. O afundamento aqui do pino central. Que afundei, não é? Vocês podem ver aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ela está perfeita. Assim, aqui está perfeitinho, ó. Não tem mais amassado nenhum. Não tem mais desamassado. Tá? E esse afundamento do pino central é muito importante pra dar mais pressão. Beleza? Obrigado. Obrigado a você que está com nós. E aqui está prontinho. Certo? 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 Beleza? Ficamos assim. Até a próxima. Obrigado. Dá o seu like. Se inscreva no nosso canal. E conheça os outros vídeos aí que está cheio de vídeos de conceitos de panela nesse canal. Beleza? Obrigado. Obrigado. Então que eu... Camão. O Dinai. Obrigado, senhores. Obrigado, senhoras. Obrigado, meninas. Obrigado, meninos. Obrigado, rapazes. Obrigado, moças. Obrigado. Fica com Deus. Obrigado. Valeu. Valeu. Obrigado. Quero a você que vai estar com nós nesse momento. Tem uma panela aqui. Corte. Beleza, gente? Vamos já trocar o peso. Está todo baleado. Está vendo, gente? O peso é muito mal feito, não é? Não está nesse estado aí precário. Beleza? Vamos ver que pode funcionar essa panela. Certo, gente? O cabo já está meio rachadinho. O borrachinho aqui nele aqui. Vou cabir no meu prato também. Beleza? Vamos trocar aqui a borracha. O peso. E o selo. Beleza? Vamos aqui começar pelo selo. Falou, irmãozão. Falou, irmãozão. Igualmente para nós. É, precisa de tudo um pouco. Não dá para pagar as contas. Não dá para pagar as contas. Tudo bem? Tudo bem, amor. Beleza. É nóis. Obrigado. Deus abençoe. Tchau. Vamos arrumar rapidinho essa aqui. Quero convidar vocês aí para estar no... Marcos Messi, 14 de rango. Certo, gente? Vamos pôr o selinho aqui. Marcos Messi, 14 de rango. Assim que acabar aqui, eu estou lá. Certo, gente? Vamos aqui apertar. Beleza? Obrigado. Obrigado a você que está com nós. Muito obrigado. Vamos aqui apertar o selo. Chave aqui é 18, tá, gente? Essa aqui é 19. Também dá para dar uma apertadinha, né? Beleza? Agora nós vamos aqui passar um arame. Um pino. Passar um arame para limpar o pino aqui, que está tupido. Entupir o pino, né, gente? Essa aqui é a causa do estouro do selo, né? Estouro o selo. Ele está entupido desse jeito. Bom, totalmente entupido. Vamos ver os buraquinhos, né, gente? Está cheio de buraquinho do lado aqui, ó. Olha, vocês têm que limpar, ó. Beleza? Obrigado. Dá o like, não esqueça. Dá o like. Estamos juntos. Acabei de fazer uma live agora no Marcos Mestre 13 Concertos. Apirei lá um sabicat de cutícula. Beleza, gente? Acabei de fazer uma cabaleta aqui. Obrigado. Obrigado a você que está com nós. Muito obrigado. Daqui a pouco eu estou em Marcos Mestre 14 Rampo. Vou mostrar uma pequena feijoada aí, né? Uma feijoada básica. Beleza? Então vamos abaixar aqui. Falou, irmão. Obrigado. Deus abençoe. Vamos abaixar o pino aqui. A pessoa não limpa, né, gente? Por isso que acaba se estragando a panela, certo, gente? Ó. Beleza? Agora vamos dar um sopato nela para poder alinhar. Certinho, certinho. Está meio folgado aqui. Vamos pôr para lá um pouquinho. Vem para cá, dá uma batidinha aqui. Dá uma entortadinha. Vamos lá. Beleza? Agora vamos aqui arrumar o fundo da panela. Está redondo aqui, ó. Está redondo. Vamos dar uma arrumada aqui. Beleza? Dá uma entortadinha por dentro. Vamos ver se o peso roda, se o peso não vaza do lado da panela aqui ó, agora é a hora de vocês dar uma panela muito complicada, já está, está vendo? Vaza um pouquinho aqui, certo gente? O que vocês vão fazer? Onde vaza, está certo? Bata aqui ó, beleza? Só para tirar o vazamentinho, vocês podem ver que já está pegando pressão, já está fazendo barulho, perfeita, se haver algum vazamentinho, vocês veem que uma ferramenta reta aqui ó, certo? Esse é o pulo marcão, ó, e dá uma batidinha, ó, certo? Vou mostrar para vocês aqui, já está funcionando, beleza? Se haver algum vazamentinho aqui do lado, vocês vão fazer o que? Vão pegar qualquer ferramenta reta e bater aqui assim ó, 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 beleza? Certo gente? Ó, está funcionando perfeita, beleza? Dá para notar né? Deu bastante trabalho, vou colocar em outro ângulo aqui para vocês verem, ó. Para a questão dela rodar, é a questão que o peso ou está muito pesado, certo? Ou tem muita quantidade aqui dentro e tem pouco vapor e ele não é o suficiente, o espaço aqui dentro, certo? Mas esse está perfeito, mas esse está perfeito, ó, 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 ou o fino e o peso dá, mas não tem problema não, afavora com isso gente, o importante é que o ar saia, o peso rodar, certo? Para esse peso aqui rodar bonitinho, ó, 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 tá vendo gente? Ó, tem pouquinha coisa dentro, certo gente? Tem uma canequinha dessa de água só, ó, só uma canequinha de água, tá certo? Então ele está com pouca pressão, mas mesmo assim ele está indo, ó, beleza? Ó, tá vendo? Tem pouca coisa dentro, ó.